Notícias falsas, viu, sobre a dose de reforço e a vacina contra a covid para crianças tem se espalhado pela internet e provocado medo, né, na população. Entre os alvos das chamadas fake news, está a morte da comediante americana Beth White. Surgiram boatos de que ela teria morrido depois de tomar a dose de reforço. Isso não é verdade, a atriz morreu aos 99 anos por causas naturais. Não é de hoje que são divulgadas notícias duvidosas sobre a vacina contra a covid-19. E isso confunde a cabeça de muita gente. Eu acho que a gente tem que buscar bem as fontes em que a gente recebe as notícias e tentar buscar fontes confiáveis para evitar que a gente consuma muitas fake news, né. Todos os dias viralizam na internet boatos e informações falsas sobre a dose de reforço e a vacina contra a covid-19. Os médicos dizem que essas notícias atrapalham a vacinação e o combate à pandemia. Então, antes de compartilhar qualquer tipo de informação, busquem saber se é verdadeira e de confiança. Várias fake news surgiram depois do anúncio da morte da comediante Beth White, de 99 anos, no dia 31 de dezembro. A especulação foi de que três dias antes, ela teria tomado uma dose de reforço da covid-19, o que poderia ter provocado a morte dela. O agente pessoal da atriz precisou esclarecer que ela morreu de causas naturais e não de reação à vacina. A proteção se perde com o tempo, né, das duas doses. Então, a terceira dose é para reforçar essa proteção. E hoje, com a variante Ômicron circulando já entre nós, a gente sabe que com duas doses as pessoas não estão adequadamente protegidas. Rose aguarda ansiosa para tomar a terceira dose. Procuro me informar, a fonte, né, de onde está vindo a notícia, se é fake, se não é fake. Polêmica também com a vacinação das crianças. Eu já vi algumas notícias que falam sobre do que é feito a vacina, quais são os resultados da vacina. E, na verdade, a gente consegue informações sérias através de institutos sérios de saúde, inclusive fora do país, né. A vacina para crianças de 5 a 11 anos será aplicada em duas doses. Eu tenho uma filha e eu gostaria muito que ela fosse vacinada. Ainda espero por essa oportunidade. A vacina é o essencial para a saúde da criança, né. A Daniela pretende imunizar a filha que vai fazer 5 anos, mas diz que antes quer consultar a pediatra de confiança. Como é tudo muito novo, a gente sempre fica um pouquinho mais pensativo e com um pouco mais de medo, né, em relação a, assim, o que pode acontecer, né. E quando a gente fala dos nossos filhos, é muito mais do que com a gente. A médica diz que a vacina é segura e muito importante para as crianças. Apesar do grupo de menor risco, é um grupo que tem, sim, prejuízos com a Covid, que hospitaliza e que morre. Hoje, a Covid-19 mata mais do que as outras doenças contra as quais a gente já rotineiramente vacina. Estamos no meio de uma pandemia, qual que é o melhor caminho? A vacinação. Então, a gente tem que confiar no que a ciência nos diz. Buscar uma opinião não na internet, Google, mas sim com médicos, pesquisadores, em busca dos artigos científicos, que são os que vão trazer as informações mais pertinentes acerca desse assunto. E olha, vale lembrar que apenas 67% da população brasileira tomou duas doses da vacina até agora. E que a dose de reforço, gente, foi aplicada em pouco mais de 12% das pessoas, o que ainda é muito pouco. Principalmente no momento de avanço da variante Ômicron pelo país. E continuar os cuidados, né, máscara, álcool em gel. E continuar os cuidados, né, maiscara, álcool em gel.